Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, muito bom dia pra você. A criação de gado em pasto com sombra de árvores é uma prática cada vez mais comum aqui no país. O rebanho passa boa parte do dia debaixo das árvores. Nessa propriedade em Sidrolândia, interior de Mato Grosso do Sul, a proposta de preservar a árvore no pasto é mantida há anos. A fazenda faz parte de uma associação de produtores que prioriza a sustentabilidade ambiental e a baixa emissão de carbono. Os animais que foram desmamados pesaram 20 quilos a mais dos animais que foram desmamados nas áreas que não têm sombreamento. A técnica é recomendada pela Embrapa, já que a sombra das árvores melhora a qualidade do pasto, além de promover conforto térmico ao animal. E as vantagens não param por aí. Esse sistema de integração ajuda a combater as mudanças climáticas que contribuem para o aquecimento global. Na sombra, o animal fica mais dócil, rende no processo de engorda. Prática de manejo que favorece também o homem do campo. No calor a gente sente mais do que no onde tem uma sombra, né? Porque geralmente a gente está exposto ao sol. O gado sem uma sombra, sem nada, é muito ruim trabalhar. Até para a gente também é ruim demais, né? De acordo com dados do IBGE, o país tem um rebanho de aproximadamente 232 milhões de cabeças de gado. Ou seja, há mais gado do que gente. A expectativa é que até 2030, a técnica pecuária floresta ocupe uma área equivalente a 35 milhões de campos de futebol. Hoje, a área ocupada é de pouco mais de 13 milhões de campos de futebol, menos da metade da meta estabelecida. Bem, estar animal não é só um bom manejo feito no curral, e sim é uma sanidade bem feita, uma nutrição bem feita, né? É um ambiente que a gente pode trabalhar com qualidade, tanto para o animal quanto para os nossos funcionários. Teve competição no Parque de Exposições de Uberlândia, em Minas Gerais. As melhores fêmeas de um torneio leiteiro deste ano serão premiadas e o pecuarista pode levar até 20 mil reais. Além, claro, da oportunidade de bons negócios. Neste pavilhão, investimento pesado em genética leiteira. Fêmeas de alta produtividade num dos mais importantes concursos do setor. É o torneio leiteiro da FEMEC 2024. Dezenove fêmeas estão competindo para quem é a melhor em volume de leite. O evento foi dividido em três categorias. Fêmeas jovens, até 36 meses. Vacas jovens, de 36 a 48 meses. E as adultas, acima de 48 meses. E a ordenha é feita à moda antiga. O Antônio trouxe dois exemplares do rebanho, a brisa e a lolita. O trabalho de meses para ter reconhecimento no mercado aqui na FEMEC. O torneio leiteiro é uma oportunidade ímpar para nós criadores de mostrar o nosso trabalho, de expor os nossos animais, o potencial produtivo que eles têm. E a gente está tendo essa oportunidade de fazer isso na FEMEC por mais um ano. Acho que já é o quarto ano que a fazenda Carranca já está presente na FEMEC. Porque é uma grande feira, né? Aqui tem grandes companheiros, grandes criadores de todo o Brasil e está presente aqui. O torneio leiteiro, ele faz parte da atividade técnica da FEMEC 2024. Até quarta-feira serão três ordenhas por dia. As ordenhas são divididas em três baterias, cada uma de 20 minutos. E todos os animais, eles passam por uma fiscalização dentro das normas técnicas da ABCGU. A primeira ordenha foi realizada na tarde deste domingo. A supervisora técnica da Associação Brasileira dos Criadores de Gil Leiteiro é a responsável pelo evento. Ela, com a ajuda de estudantes de veterinária, acompanha de perto toda a etapa do processo. Eu vim fazer o ranqueamento da exposição e aqui eu tenho o papel de supervisionar tudo o que acontece dentro do concurso leiteiro, né? Orientando tanto os ordenhadores como os fiscais que ficam fiscalizando aqui o pavilhão. Depois de cada etapa, o leite é pesado e ao fim de quatro dias é divulgada campeã em cada categoria. A premiação aqui hoje são 20 mil reais. 5 mil por categoria e mais 5 mil para aquele que chegar mais próximo do recorde ou bater o recorde. Então a vaca que vem a ter essa premiação, ela ganha 10 mil. E as demais categorias 5 mil. São fêmea jovem, que é até 36 meses, vaca jovem que é de 36 a 48 e a vaca adulta que é acima de 48. De olho numa fatia dessa comercialização oferecida durante o evento, estes dois pecuaristas de Pará de Minas não pensaram duas vezes. Eles sabem da fama de oportunidades que tem a FEMEC, então resolveram. Trouxeram para Uberlândia oito animais. Um deles está participando do torneio leiteiro. O torneio leiteiro, a gente teve a indicação de alguns amigos, né? Da gente ingressar no torneio. Então, como é a primeira vez nossa, a gente decidiu, escolhemos esse animal com a ajuda de outras pessoas. A gente escolheu esse animal que estava lá em casa e viemos fazer o teste, como é que a gente vai se sair, para a gente ir progredindo cada vez mais, né? E tínhamos alguns animais também jovens para a pista e decidimos trazer também para começarmos a melhorar cada dia mais o nível desses animais e trazer uma genética melhor para o mercado. A expectativa aqui é o aprendizado, né? É a primeira vez que a gente está saindo de casa. Então, a nossa expectativa aqui está mais no aprendizado do que em qualquer coisa, né? Nos relacionamentos, nas pessoas boas que estão aqui, nos bons criadores, para a gente poder aprender um pouco também sobre a raça de leiteiro e evoluir no nosso rebanho. O mês de março foi marcado por desafios na produção de alfaces. Veja agora o porquê. O mês de março foi marcado por problemas climáticos que prejudicaram o volume ofertado de alfaces. As elevadas temperaturas, com destaque a onda de calor ocorrida na metade do mês, e as chuvas frequentes foram desfavoráveis à produção e acarretaram problemas fisiológicos e fotossanitários, como vira-cabeça. Devido a esses desafios produtivos, agricultores de Ibiúna e Mogi das Cruzes, cidades do interior de São Paulo, tiveram de descartar parte da produção por apresentar qualidade inferior. Espera-se que as temperaturas fiquem mais amenas nas próximas semanas, o que vai favorecer a produção. Vale ressaltar que o custo nas lavouras também está alto, e a dificuldade em diluí-los devido ao elevado volume de descarte tem desafiado produtores e dificultado a capitalização. 56% da safra de trigo norte-americana tem condição boa ou excelente. É o que afirma o último relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, o relatório apresentava uma média de apenas 28%. Já os plantios de milho e de algodão começaram recentemente no país, tanto que os produtores ainda realizam o semeio das culturas. O plantio de milho está em 2%, enquanto que o de algodão atingiu 3% da área total prevista para este ano. Um estudo apontou que os subsídios agrícolas europeus contrariam as metas climáticas. Mais de 80% dos subsídios da política agrícola comum da União Europeia estão destinados direta ou indiretamente à pecuária, em detrimento dos objetivos climáticos do bloco. É o que afirma um estudo publicado na revista científica Nature Food. A pesquisa indica que a política agrícola comum é economicamente incoerente com as transições para práticas mais sustentáveis dos sistemas alimentares, que representam cerca de um terço das emissões de gases de efeito estufa. A autora principal do estudo destacou que a política apoia de maneira desproporcional os produtos à base de carne sobre os de produção vegetal. A ajuda concedida à pecuária, estimada em 71 centavos de euro por quilo, na realidade foi o dobro quando se inclui a produção de alimentos para os rebanhos. O estudo se concentra em 2013, último ano com todos os dados disponíveis, e mostra que pouca coisa mudou desde 2020. Considerando a importância dos subsídios agrícolas para o orçamento da União Europeia, os autores do estudo consideram que colocam em risco as metas do continente europeu em termos de mitigação e adaptação ao aquecimento global. O preço da banana está em movimento de queda na principal região produtora do estado de São Paulo. Os preços da banana nanica caíram nas principais regiões produtoras entre os dias 25 e 26 de março. No Vale do Ribeiro, em São Paulo, a variedade de primeira qualidade foi vendida por R$ 2,12 o quilo, queda de 19% em relação à semana anterior. No norte de Santa Catarina, foi vendida por R$ 1,49 o quilo, diminuição de 16%. Segundo colaboradores do Artifruti CPEA, o ocorrido se deve ao ligeiro aumento da oferta e à diminuição de carregamentos por causa do feriado do último dia 29. Para as próximas semanas, a expectativa é de que o mercado se normalize, podendo ajudar no escoamento da danica, que deve ter uma boa disponibilidade agora em abril. Os preços dos ovos recuaram nos últimos dias de março. Os preços dos ovos caíram no encerramento de março em praticamente todas as regiões produtoras. Segundo pesquisadores, a pressão veio da maior oferta, somada ao período de final de mês, com menor poder de compra da população e o aumento da disponibilidade de outras proteínas. É importante ressaltar que o movimento de queda frustrou agentes do setor, que esperavam um volume maior de vendas durante a semana de Páscoa, época tradicionalmente marcada pela maior procura por ovos. Mesmo assim, apesar das recentes desvalorizações, as altas de preços verificadas nas semanas anteriores garantiram avanço na média de março em relação ao mês anterior. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural Oferecimento Bradesco Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar